Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 13 versículos 24 a 32 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos naqueles dias depois da grande tribulação o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas então vereis o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade a outra da terra, aprendei pois da figueira esta parábola, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar sabeis que o verão está perto, assim também quando virdes acontecer essas coisas cai sabendo que o filho do homem está próximo às portas em verdade vos digo esta geração não passará até que tudo isso aconteça o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão quanto aquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu nem o filho mas somente o pai é tão bom não saber porque aí nós somos chamados a viver preparados hoje e todos os dias de nossa vida para estarmos preparados não é necessário fazer coisas estranhas como não é necessário viver preocupados antes viver um dia depois do outro amando a Deus e amando o próximo esse é o jeito para estar sempre prontos quando o senhor se manifestar quando ele voltar no dia em que for o melhor para todos nós até porque eu vejo também que a nossa morte nossa Páscoa pessoal sempre acontece porque Deus nos ama sempre acontece no melhor momento para nós você passa por acidente por doença por velhice será o que for mas Deus vai colher esta flor de sua vida para levar até a eternidade no dia na ocasião melhor para você se acreditamos no amor de Deus temos a certeza de que ele é o senhor da história é o senhor da história de cada um de nós e Deus é amor e fora do amor desculpe-me usar essa expressão fora do amor Deus não tem competência a sua competência é esse poder eterno que se manifesta sobretudo no quanto ele nos ama quanto ele é justo quanto ele é bom portanto este domingo abra o nosso coração para viver a expectativa da vinda do senhor para estarmos de prontidão estarmos bem preparados com esta reserva de vida amar a Deus e amar o próximo quem assim fizer terá essas lâmpadas acesas para a volta do senhor é palavra de vida eterna para o senhor